Olá, eu sou o Dr. Fabiano Serra, sou ginecologista obstetra, e eu criei esse quadro para responder perguntas das minhas seguidoras das redes sociais. A pergunta de hoje é de uma seguidora do Instagram, e ela pergunta o seguinte, Dr., pílula do dia seguinte, atrasa a menstruação em quanto tempo? Essa pergunta, ela não é tão simples de responder, porque considerando que a pílula do dia seguinte é uma dose hormonal bastante elevada, ela vai desregular o ciclo menstrual da mulher de várias formas. A gente pode ter uma menstruação mais curta, uma menstruação mais prolongada, uma menstruação que pode vir antes ou depois, e que sempre vai desregular todo esse eixo do ciclo menstrual da mulher. O mais importante é que você faça um teste de gestação quando ela se atrasar por muito tempo, e fique atenta, porque ela não é um método contraceptivo de escolha em todas as situações, como ela própria diz, é um método de emergência, para aqueles casos falhou e aconteceu, infelizmente vamos usar a pílula do dia seguinte, mas ela não é para ser utilizada constantemente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a pílula do dia seguinte, eu já fiz um post nas minhas redes sociais, entre no Instagram, no Facebook ou no meu site, www.dorfabianoserra.com.br e nas minhas redes sociais, arroba Dr. Fabiano Serra. Até a próxima! E aí